Oi pessoal, mais um vídeo aí, trazendo aí pra vocês. Oi pessoal, mais um vídeo aí, trazendo pra vocês. Esse vídeo aqui é o defeito, o carro não está esfriando. Aí eu vim olhar aqui e percebi que o compressor estava rodando no sentido contrário. Como é que eu percebi? Primeiro, o aparelho não esfria. E segundo, quando você aciona o contactor, ele faz um barulho tremendo. Esse é o barulho que ele está fazendo. Por quê? O compressor está girando no sentido contrário. Aí o que eu vou fazer? Vou trocar aqui e ver se realmente está... As fases corretas. Vou trocar aqui. E aí E aí E aí pronto troquei troquei essa fase estava no centro e botei aqui no lado dá um toque aqui pra ver não sei se vocês perceberam o barulho diminuiu já é um outro barulho ele agora com certeza está na rotação correta é o que acontece quando a gente não detecta isso com certeza tem um prazo é no máximo 8 horas para detectar se ele estiver funcionando 8 horas de uso se passar desse prazo com certeza ele vai queimar e o que aconteceu aqui o que aconteceu foi que eu acredito que alguém mexeu na na parte elétrica e deve ter mudado lá no quadro é mudado a posição do dispositivo porque ele é trifásico aí quando acontece isso com certeza aqui vai entrar fase a fase trocada aí vai acontecer isso se gostaram do vídeo aí pessoal de um gostei se inscreva no canal e qualquer dúvida é deixa aí nos comentários que a gente na medida do possível vai respondendo obrigado até o próximo vídeo